O Brasil era como muitos países, muitas bocas e poucas picanhas para todas. E quando o Nove Dedos veio, eu ofereci uma solução. Carteira assinada. Emprego CLT, com todos os direitos trabalhistas. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. Meus parabéns. Você é um escravo. Sou um sobrevivente. E quer empregar milhões. Com todos os direitos trabalhistas, eu posso estalar os dedos. E todos estariam empregados. Isso seria misericórdia. E depois disso? E eu descansaria finalmente. Veria o Sol nascer em um universo agradecido. Escolhas difíceis requerem determinação forte. Nossa determinação aqui é igual a sua.